Estamos na Unimed, Unidade Shopping Iguatemi com o Rodrigo, para falar da maior operadora de plano de saúde do Brasil. É a Unimed, né, Rodrigo? Exatamente. E essa estrutura maravilhosa aqui do Shopping Iguatemi, né? É, essa estrutura que a Unimed trouxe para Rio Preto e região, a Unimed sai na frente mais uma vez, trazendo essa nova loja com serviços diferenciados. Então, fazer o plano de saúde, você pode consultar os boletos e consultar autorizações também que você pediu para a Unimed, vem até aqui a nossa loja. Na realidade, é o mesmo serviço que você tem no centro da cidade, e você tem aqui, com o diferencial que aqui fica aberto aos finais de semana. Exatamente. Feriados, finais de semana, estamos abertos aqui também. E promoção, sempre tem uma campanha nova da Unimed, e agora é para você, papai. É a nova campanha Unimed. Exatamente. Uma campanha para os dias dos pais. Então, você, cliente, vem até a Unimed, compra no plano Uniflex, você ganha isenção total de consultas e exames simples. Comprou Uniflex, a carência da consulta e exames simples está liberada. E só paga quando usar, né? Exatamente. Uniflex é aquele plano que te dá economia. Você paga mais barato a mensalidade e você paga consulta e exames só quando utilizar. Olha, você que é dona de casa, você que é pai de família, sabe da tranquilidade de ter a Unimed por trás, garantindo o sono tranquilo das suas crianças, da sua família. E passa o endereço e o telefone? A Unimed aqui fica no Shopping Guatemi, na Avenida Juscelino Kubitschek, o telefone é 3201-8954. O maior plano de saúde do Brasil é a Unimed. Rio Preto, aqui no Shopping Guatemi. Vem pra cá.